Galera, olha só, deixa eu... Galera, se lembra quando eu disse que eu ia tomar banho? Eu tomei banho. E galera, é só isso que eu queria dizer. E eu percebi que quando você não grava, você é mais esperto, tá ligado? Porque daí eu tentei mostrar de novo esse bagulho de dança que não tá mais. E agora daí, olha, ela sumiu porque eu consegui, eu consegui e agora ela tá salva. Então agora temos que procurar o... Ele, ele e ele, só que a gente já sabe onde é que são esses. Só que a gente não sabe como. Então é por isso que a gente vai tentar saber... Olha, a gente pode ir lá, vamos lá. Não, não quero voltar. I believe a Quintan XK. Vagabundo achado do mar. Por que eu tô falando assim? Eu sou um retardado... Não, não é, tá. I believe a... Pera aí, galera. Meu computador tá dando panique. I believe I can fly. You like that, huh? I believe I can touch the sky. I'll figure out by the end of the mess. Eu não sei o que eu faço. All right, are you ready? Knock, knock. Who's there? Police. Police who? Police, open the door. It's cold outside. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Gente, é impossível. Tá, o que a gente vai fazer agora? Galera, eu não sei de nada do que eu tenho que fazer. Eu só sei que você... O que eu tô falando? Peraí, quê? Aquilo só... Não sei de nada do que eu tenho que fazer. Vamos lá. Eu não sei mais onde eu levou. Eu estou indo só para lugares aleatórios. Será que eu tenho que tirar outra foto e falar para eles me desenharem? Eu estou indo só para vocês. 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 Eu estou indo só para vocês.